Todos aqui vão fazer o ar, mas alguém vai fazer o certo. Mais de 3.500 crianças de maneira totalmente gratuita, mais de 44 horas para poder utilizar não só a... O que o dentista faz? Os dentistas. Sabe por que tem que passar no dentista? Gente, onde vai essa cirurgia? Direito. Na cabeça. 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 Éção. É. 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 É... É. É... É. 1, 2, 3, Operação Sorriso!